O assunto agora é porque o aparecimento de morcegos está deixando moradores de Curitiba em alerta. A grande preocupação é que eles podem transmitir o vírus da raiva. Por isso, a orientação é pedir ajuda ao serviço especializado da prefeitura. Elas deram um sinal que havia algo de errado. As duas gatinhas avisaram que tinha um morcego no apartamento. Uma das gatas fez o maior escândalo correndo atrás. Aí que eu percebi que tinha um morcego e ele ficou atrás do sofá da sala. E aí a prefeitura nos orientou que não era para mexer, não era para chegar perto, não era para fazer nada. E a orientação é justamente essa. Ao encontrar um morcego caído no chão dentro de casa, a indicação é isolar o local onde o animal está ou contê-lo com um balde, caso o morcego esteja no chão. E aí, em Curitiba, para solicitar a remoção, é só ligar para a central de atendimento da prefeitura, no telefone 156. Vai se deslocar depois até o local, né, para remover esse morcego que está numa situação não normal, digamos assim. Vai avaliar se teve pessoas que tiveram contato, se tiveram animais que tiveram contato, né. Se tiver animais, a gente vai desencadear também o protocolo vacinal, vai fazer as orientações. Se teve pessoas com possibilidade de contato, também vai ser feito os encaminhamentos dessa pessoa daí para atendimento, né. A grande preocupação é que, embora esses animais sejam importantes para o equilíbrio do meio ambiente, porque muitos comem insetos, polinizam flores e dispersam sementes, também podem transmitir o vírus da raiva. Em 2021, na capital, foram analisados 341 morcegos. Dez estavam contaminados com o vírus da raiva, número que está dentro da média anual. Este ano, 55 morcegos foram encaminhados para exames. Um deu positivo para a doença. Curitiba não registra casos de raiva humana ou canina há mais de 30 anos. Em 2010, um gato pegou a doença depois de ter contato com o morcego. Por isso, a importância de manter gatos e cachorros vacinados contra a raiva. A dose deve ser feita anualmente. Muitos bichos podem entrar dentro de casa e a gente não sabe. Como o pessoal acha que o bichinho é caseiro, não precisa. Precisa sim. É fundamental tomar a vacina. A gente tem ela circulante entre os morcegos, por isso a preocupação de manter a vigilância. Por isso que é importante manter vacinado o cão e gato contra a raiva. Se tem animal de estimação, tem que cuidar. Então, a vacina para animais de estimação pode ser feita de graça na unidade de vigilância de zoonoses aqui na capital. Antes, no entanto, é preciso agendar pelo telefone que aparece aí no seu vídeo. O vereador de Arapongas, que está preso, suspeito de agredir mulheres, pediu o afastamento do cargo. Paulo César de Araújo, do DEM, pediu o afastamento para evitar que ele perca o mandato por causa de faltas nas sessões. O pastor do mercado está preso desde o dia 31 de janeiro. Segundo os advogados, o parlamentar nega as acusações. Um pedido de revogação da prisão preventiva deve ser protocolado na semana que vem. Ele é suspeito de agredir três mulheres, uma delas, uma idosa, precisou ser operada por causa dos ferimentos. Domingo, agora, tem vestibular da Universidade Federal.